Fala galera aqui é o Mac, nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre compressor mais precisamente no final da nossa cadeia de efeitos o multiband compressor, estou aqui com AXE FX3, estou aqui no AXE Edit, vem aqui no computador eu vou mostrar, primeiro olha aqui, deixa eu mostrar o bloco do M Compressor aqui, já está aberto aqui, selecionado ele e a gente tem, agora a gente pode comprimir por banda, a gente pode limitar qual a frequência que em específico que a gente pode comprimir, então com isso a gente tem uma equalização controlada, é diferente você cortar uma frequência no equalizador, que quando você corta no equalizador você corta sempre ela e aqui no compressor não, de repente você pode cortar essa frequência só naquela hora que machuca, então para esse exemplo a gente vai usar uma base de metal que normalmente tem aqueles graves, embolados às vezes na base e a gente vai tentar limpar um pouco isso, para isso a gente vai usar um amplificador que eu sei que ele já é problemático nisso, lembrando que essa ideia aqui tem um vídeo do Leon que ele fala a respeito disso e a gente vai seguir um pouco essa onda, tá bom? Vamos lá, olha só, olhando aqui no manual da Fractal, a gente tem esse menino aqui, esse é o Bogner, o Euruber, que é o preset e é o Bogner Ubershow, eu não sei qual que é a pronúncia disso hein, Ubershow, sei lá, bom esse Bogner aqui, olha que engraçado né cara, é Colored Armageddon Inbox, é velho, o bagulho é louco mesmo né, é um amplificador porrada mesmo, porrada e ele tem um grave assim, monstruoso assim, forte assim, tá bom? E ele é um cara que deve ser bem legal para a gente usar como exemplo, tá bom? Vamos aqui então, selecionei ele aqui, olha, Euro, Uber, aqui os presets, tá mais ou menos tudo de fábrica eu coloquei um pouquinho de agudo, ganho também aqui, vamos ver o jeito que tá Ah, o cab, coloquei aqui ó, um recto, 60 e um outro 4 de 12, bridge 60 aqui, bridge 17 pra dar uma mexidinha no, pra dar uma migada no som né, por enquanto ele tá assim ó Percebe que a hora que eu vou para essas bases graves aqui, o misão, o sol, o fá, aqui ele fica, tem frequências embolando o falante parece que vai voar cara, se você estiver ouvindo aí com volume alto aí, é impressionante né Tá, e a gente vai tentar detectar quais são essas frequências e tentar eliminar ela, ou pelo menos o alvo, tá bom? Então vamos lá, pra isso a gente pode, o mais legal é a gente espetar um equalizador paramétrico a gente espeta ele no final da cadeia, logo depois do cab e vou falar aqui pra ele que ele é pico, aqui ó, é picking e vamos começar a detectar a frequência, então eu vou pegar, aumentar o ganho aqui dele aqui pra caramba vou fechar bastante o kill pra ele ficar bem preciso, pra gente tentar descobrir qual a faixa de frequências que tá incomodando vamos gravar alguma coisa com o Looper, alguma base, alguma coisa pra gente ouvir deixa eu, tá desligado né, qualizador, deixa eu tocar qualquer coisa aqui, tá bom? Primeiro ó vamos lá, gravar Beleza, a gente já tem gravado alguma coisa, vamos lá então a ideia é, voltamos lá no equalizador, a gente vai ligar ele aqui e vou dar um solo na frequência, ó vou solar ela e vou tentar descobrir qual é a frequência que mais me incomoda vamos dar um play aqui no Looper e vou tentar ouvir qual é, tá bom? Vamos lá vamos lá bom, aqui pra mim né cara, essa frequência aqui, os 160 Hz realmente incomoda, fica pegando, ele vibra tudo aqui então a ideia é, vamos lá, vamos mutar o nosso equalizador, vamos lá pro compressor bom, aqui já tem uns presets, eu já dei uma mexidinha, então eu coloquei os levels todos no zero o detector tá em RMS, o Frequency Range tá em Low, pra pegar os graves e eu também em Advanced coloquei o Crossover Slope em 24 dB, que ele precisa ficar mais porrada mesmo, tá bom? com o Kini Type em Hard, porque a gente vai fazer corte de frequência rápida essa é a nossa ideia, tá bom? agora aqui, olha só seleciona a frequência, então é 160, né? 162 162, e aí é interessante você limitar, eu acho que ele faz isso automático, deixa eu ver o negócio olha lá ele fazendo isso já, ó vamos pro 160 olha lá, é importante você ter esse limite pra quê? pra ele não invadir nas outras frequências e não atrapalhar o resto da equalização ele cortar só aquilo que a gente quer mesmo, tá bom? então 160, ficou aqui, ficou 324 Hz o High, começa o High, né? e vai embora lá pros agudos então agora aqui, com o Threshold a gente vai chegar nas frequências que estão incomodando vamos lá, liguei ele aqui vou dar play no meu Looper e vamos ver ele eliminando aqui, ó vamos lá, tá bom? se sacaram a diferença é brutal, né cara? ele simplesmente elimina aqueles graves que estavam incomodando, né? elimina ou não? limitam, né? ele, né cara? isso que é o mais legal e a partilha que você tá nos agudos aqui ele tá cortando só o que incomoda então as outras frequências estão ali diferente do equalizador, né? é muito mais legal, né? bom, é isso aí galera espero que vocês tenham curtido é uma dica bem legal que pode ser bem útil pra galera da porrada aí, né? lógico que o multi-compressor lá o multi-band compressor não é só pra isso tem outros recursos e é um compressor muito legal mas depois deixa uma próxima a gente faz outros vídeos dando outros exemplos, tá bom? agradeço demais a galera e agradeço também a galera da Pigtaz não esquece de se inscrever no canal ativa as notificações vídeos sempre vídeos novos lá com muito material pra galera, tá bom? valeu, um abraço até a próxima valeu galera, até mais e aí